Esse é o ABS Construção Civil e Dental e eu sou o doutor Antônio Schultz. Nesse vídeo, que é mais um da série sobre bioconcreto, nós apresentamos materiais, tais como o vidro, no direcionamento de melhorar as propriedades, seja do concreto, seja do bioconcreto. Em relação ao concreto, há substituição do cimento portilante, da areia, da apurita e, no contexto do bioconcreto, a melhoria de algumas das suas propriedades, tais como a resistência e a diminuição da absorção de água. De maneira que o concreto convencional, que é uma das substâncias mais utilizadas no mundo, acredita-se que seja a segunda substância após a água mais utilizada, ele também é um material de construção mais popular. Ele apresenta também como vantagem o fato de que alguns dos seus componentes, tais como a areia e a brita, que entram na construção do concreto, em termos de partes, de uma parte de cimento, duas partes de areia e duas partes e meia de brita. Esses constituintes, areias e britas, em determinados locais, eles são abundantes. Também o concreto, o cimento portilante, ele é fácil de ser moldado e ele pode ser manufaturado com a resistência que você desejar. Além do que, ele apresenta boa resistência ao fogo, uma relativamente alta, alto coeficiente de expansão térmica. Ele também apresenta uma alta resistência à compressão. Em países de clima frio, ele apresenta a propriedade de absorver o calor e reter no interior das moradias. Ele apresenta um relativamente baixo custo de manutenção e uma relativamente alta durabilidade, se manipulado corretamente. Contudo, ele apresenta algumas desvantagens, tais como, por exemplo, de comprometer a sustentabilidade. Porquanto ele emite sujeira, pó, ele emite dióxido de carbono. A sua indústria manufatureira é responsável por cerca de 7% da emissão total de dióxido de carbono no mundo. Ele compromete o assoramento das margens dos rios decorrente da extração da areia. Compromete também as montanhas no direcionamento da extração das pedras para a fabricação das britas. Apresenta uma baixa resistência à tensão e, se não for manipulado corretamente ou por um tempo, ele determina uma elevação no custo da manutenção em decorrência da porosidade da misturação. De maneira que a atual pesquisa em engenharia tem sido direcionada, seja relativamente a aumentar algumas das suas propriedades positivas, tais como a resistência à compressão, seja decrescer algumas das suas propriedades negativas, tais como, por exemplo, relativamente à sustentabilidade, à emissão de dióxido de carbono, decrescer a formação de porosidades e fissuramentos, decrescer a absorção de água, aumentando a durabilidade desse concreto e, consequentemente, reduzindo os custos de manutenção. Nesse sentido, nessa direção, o vidro é um desses elementos que atende esses objetivos da pesquisa atual. Nesse contexto, o vidro, que é produzido por uma associação de compostos orgânicos, inorgânicos e metais, ele apresenta uma estrutura desorganizada em que os átomos estão dispostos aleatoriamente e separados por longas distâncias. Assim, o vidro, em sua constituição química, é constituído basicamente por areia de sílica, cálcio e sódio, adicionada de alumínio, magnésio e potássio. De maneira que, 96% da sua estrutura é constituída por sílica e, dependendo do predomínio de um ou de outro elemento, o vidro pode ser classificado, dentre outros tipos, como borosilicato, sódio, cálcio e cristal, dentre outros. Também há uma relação entre o tamanho da partícula de vidro e o substituinte do concreto. Por exemplo, o tamanho do vidro em partículas é indicado para a substituição do cimento portilante. Já o tamanho de grãos, grãos finos para a substituição da areia e grãos graúdos para a substituição da brita. Também o vidro em fibras é utilizado para aumentar as propriedades deste concreto. De maneira que o vidro aumenta a durabilidade do concreto por reduzir as propriedades de transporte da água, de cloretos, reduzir a permeabilidade do oxigênio. Aumentando a resistividade elétrica e diminuindo a carbonação. Aumentando assim a resistência do concreto ao ataque por ácidos, como o ácido sulfúrico, ao ataque por sulfatos, cloretos, reações álcales agregados, resistindo também maior as intempéries, basicamente para reduzir essas propriedades de transporte. O mecanismo basicamente consiste em, o vidro nas suas diferentes formas e tamanhos, ocupar os espaços vazios entre a brita e a areia, os agregados, de maneira que ao se depositar em morosidades e microfissuras, reduz a formação das fendas. Mecanismos esses que nós veremos com detalhes na parte 2 deste vídeo.